Esse som é lá na porta da casa do Tinim, que é o contador, né? Da Carinhanha. Aí, tá lavando o carro, é? Tá limpando. As portas tudo reganhadas, né? Como é que bota um som, uma altura dessa, né? Tá limpando. As portas tudo regalando. As portas tudo regalando, né? Tá limpando. As portas tudo regalando, né? Eu tô fazendo aqui esse vídeo. Tá limpando. As portas tudo regalando, né? Aqui tá. O carro tá na porta do contador Tinim, que eu acredito que é filho dele, que tá lá com o carro, lavando com as portas todas reganhadas. Todo mundo sabe da situação do meu esposo. Tá aqui dentro de casa, ó. Tchau, tchau. 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 Eu vou botar aqui. Tchau, tchau. Eu vou sair cá fora Aqui, ó Ele vai passando aqui agora Olha, você viu tanto que é pirraça? Aqui é para me colocar no YouTube E apresentar para o promotor da justiça Está aqui, ó Que é na porta da casa do Tinim Que eu acho que é filho dele, né? Que está lá lavando o carro Com as portas tudo reganhado E o pai dele, a mãe Todo mundo sabe da situação do meu esposo, né? Então aqui é para mostrar para o Ministério Público E o juiz A falta de respeito Né? Está aqui, ó Está vendo aqui? É na porta da casa do contador Tinim Estou fazendo aqui o vídeo Para vocês verem, ó Dentro de casa Que é o filho do Eu tenho para mim que é filho Que está na porta do contador Tinim Né? Eu tenho para mim que é filho Que está na porta do contador Tinim E o lado Contador Tinim É como eu Digo Sempre Qual É Qual har Você Me Sim Minha Me Minha 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 Aqui eu vou colocar no site Para as pessoas Verem a falta de respeito De um homem Né O filho de um contador Ele sabe O pai dele Me conhece Alfredo Me conhece Sabe da situação Então quando a gente Dá queixa na delegacia Aí diga É porque a pessoa é ruim É increnquente Mas está aí Quem é o doente Que aguenta um som desse Né Vou colocar no Youtube E colocar no meu site Que é o filho do contador Tininho Porque está na porta Da casa dele Né Já vou resistir Uma queixa Contra ele Quem é esse Pessoa doente Que vai aguentar Né Então eu estou fazendo O vídeo Porque aí não precisa De testemunha Né Que é uma falta De respeito Tá aqui Tá aqui Então eu gosto De fazer o vídeo Porque na hora Que a pessoa Falar que é mentira Eu tenho Como provar Que vai aguentar Que vai aguentar Não, o carro tá na porta do Tinim O responsável vai ser ele que é o dono da casa Por isso que eu faço o vídeo Pra não precisar de testemunha O testemunha tá aqui 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 Aqui é assim Se uma pessoa faz zoada Pede um Aí os outros Tudo vão fazendo Os zoados Quando aí vai assim Então por isso que eu faço o vídeo Pra mim ter prova Tá aqui ó Tá aqui ó Então por isso que eu faço o vídeo É isso que eu faço o vídeo Eu vou fazer o vídeo Eu vou fazer o vídeo E se eu faço o vídeo Eu vou fazer o vídeo E 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 eu vou fazer o vídeo Tchau, tchau.